O MG Record está no ar, 6 horas e 55 minutos e você vai ver na edição de hoje em Governador Valadares, um motociclista de 35 anos não conseguiu parar a motocicleta que pilotava e bateu nesse carro de passeio de cor vermelha. Olha só, olha o que vai acontecer. O motorista manobrou o veículo e o piloto voou por cima do capu do carro. A gente vai contar os detalhes já já desse acidente impressionante. Eu te conto onde aconteceu esse acidente aqui em Governador Valadares. No Vale do Mucuri teve a ação da polícia contra o crime de tráfico de drogas. Apreensões e prisões foram registradas pela PM. O município de Timóteo, no Vale do Aço, aguarda o resultado de exame para saber a causa da morte de adolescente de 17 anos, a Maria Elisa. Enquanto isso, o pessoal da saúde pensa nas estratégias para combater a dengue, a chikungunha no município. Agora no MG Record pela TV Aberta e também no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.